Fico pensando, sabia, vó, nisso se realmente existe ex-gay? Carlos Roberto, você... Eu nunca vi nem comi só os falás, você acredita? Você vai ser um ex-gay. Não, pega aí, vó, também. Pega aí, vó. Quando você chegou junto daquela menina, você fazia... Você sentiu sensação. Mas ela é a única que mexe comigo, você acredita? Você é ex-gay. É isso, pede, vai se enxugar. Ex-gay, você é mais... Você acredita? Vamos conversar um pouco sobre isso. Ela mexe comigo, aquela menina. Chame Mayara pra mim rapidinho. Tu tem decisão de Mayara? Tem, ele tem. Tu tem ou não? Fala, velho. Eu tenho decisão de botar uma franja nessa testa gigante. Porra! Tá aí o tesão que eu tenho? Dá a testa do caralho, minha irmã. Tá doida, bichão. Oxi! Eu só vou dizer uma coisa, tu. Porra! Tamo de volta na quebrada, esse moleque é bam, bam, bam. Quero ver a novela. Ei! Tá ali, assim. Tem mara na Disney, né? Na Disney? É pato dano, né, Gil? Tá com a gota saia do rosto do ar. Tá banhando, amor. Carlos Alberto, você sabe por que que eu acho que você é ex-gay? Por quê, vó? Porque você era uma... Você era uma menina perdida na vida. Uma adolescente. Lascada. Linhada. Eu soube que você, pra entrar nas festas, pedia ajuda a sua quadrilha. Você era humilhada. Você não valia nada. Não, vó, peraí também. Você trocava-se por uma barra. Não, vó. Não, vó, também não era assim, não. Não. Não, não, não. Eu tinha meu valor, entendeu? Eu não tinha valor, Carlos Alberto. Você era uma delinquente rural. Não, vó. Você era uma delinquente rural. Não, vó, não era não, querida. Era, era, era. Não, vó, não era não. Diz que os meninos te chamavam pra plantar em Pim meia-noite e você ia. Não, vó, não existe não. Entendeu? Eu sempre fui... Foi aí, o Tom Júlio. Sempre fui bem cuidado. Mamãe sempre me cuidou. Você vê, não tem uma cicatriz nas minhas pernas. Nunca levei uma queda. Ah, cicatrizado no cu. Arrende o quê? O Móndira gigante. Olha. Ah, vó, sabe uma história boa? Ah, pô, pô. O que foi agora, hein? Eles na adolescência, vó, isso é desde a época da escola, né? Não é o Maxwell que a gente escuta falar isso. É, sim. Sim. Que vovózona perdeu a vigidade dele com a Hilton Júlio. Ele perdeu a vigidade em si. Todo mundo sabe. Isaú sabe, Felipe Pi, como é o Felipe Pi. O Felipe Pi são amigos da escola. Todo mundo... Isso é cheio. Isso aí foi uma coisa que a velhinha criou na cabeça dele e ficou. Aí ele faz o invento com a minha irmã, fez o invento comigo. Não, mas com todo mundo ele faz esse prazer padre, entendeu? Quem conhece aí o Tuzunho é assim. A cabeça que eu fiz é a cabeça de baixo. Não é a cabeça de baixo, vagabundo, safado, cê é peixe, tá, rapaz. Agora eu olho pra você, bicho, coisa bonita. Um pai de família como você. Com filho vaqueiro e tudo. Sim. A sua primeira... A sua primeira... Tem música aí, Hilton Júlio? Não tem uma música? Meu Deus. Tem sim. Por que quando você expulsou a Paulete, ela saiu correndo dentro dos matos, desnifiada? É, ela correu dentro do mato? Pô, eu vendi com a cara de lua, é tragédia. Você correu dentro do mato, foi? Chorando. Eu vi uma olímpica, né? Ele fez isso comigo, eu sou amigo de... Ô, Paulo, por um momento cê achava que não ia voltar mais. Amigo, sei lá, sua cabeça é tão doida. Amado. Você muda de ideia. Sério? Você não espera mais nada. Eu moro no Itéu Santiago, em Santa Rita. Aqui é a vizinha que mandou pra você. A outra vizinha. A outra vizinha. E assim, olha... Porra, eu tenho um prazer. Porra, eu tenho um prazer. Porra, eu tenho um prazer. Eu vi uma vizinha, não aguentava nem andar. Eu fui lá levar esse bilhete. Eu não vi. Porra, eu pedi uma casa, uma cesta básica. Eu sei lá que caralho, é. Segura pra mim, depois eu olho.